Melhor hora pra gente comprar coisa de calor quando é? Quando entra o frio, é isso mesmo. Você quer? Olha, hora melhor pra comprar um ventilador agora que vem o inverno? Não tem. Aqui na Arte Vênus estão... Bom, primeiro lugar, tem tudo quanto é ventilador, né, gente? Todos os estilos sofisticados, superlegal. E tem um que tá em promoção, que é esse aqui. São três páginas de madeira com lustre. Vai sair quanto esse? Olha, nós estamos pra R$106,00. R$106,00? Isso. Dá pra dar um descontinho? Vai entrar no inverno, pô. Vamos comprar um ventilador pra guardar no verão. Pra gente da vida, aí R$100,00 a gente faz. R$100,00? Vamos fazer um negócio. Pode ser, deixa eu ver se eu consigo aqui. Todo mundo que chegar aqui e falar que assistiu o Shop Tour, você faz em duas vezes? R$100,00? É. Olha, Ana, pra essa promoção nós podemos fazer. É legal. Então, olha, se você tá querendo ventilador, não perca, porque ela inclusive tem esse controle aqui. Isso. Superlegal, hein? É um controle completo. Liga, desliga a lâmpada, liga, desliga o ventilador, faz sistema exaustão e ventilação, ainda aumenta e diminui a velocidade. Nossa! Gostou? Ó, dois pagamentos de R$50,00, vem correndo, porque preço assim ele não vai fazer mais. Aqui embaixo vem, tem bebedor, tem suporte pra galão, tudo que você quiser. E tem suporte pra três coisas que atrapalham muito na nossa casa, que é televisão, lava-louça e micro-ondas, né, G? Isso. Esse aqui é pra TV e vídeo. Legal. Ele tá pra R$31,00. Olha, barafésimo. Esse aqui é o lava-louça R$20,00 e esse é pra forno, micro-ondas, pra R$18,200,00. Gente, que preço bárbaro. E tanto faz o tamanho da lava-louça? É tanto faz. Você é pequenininha, grandona? Isso, pode ser. Olha que legal. Ele é a rixa, né? Ai, bárbaro. Quanto dura isso? Olha, de fábrica ele tem dois anos de garantia. Então, pra exemplo, já... Gostou? Barato, né? Então, anota, porque tá aberto esse fim de semana. Promoção até dia 30, aqui no Amém da Sala do Taia, 28, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, atura do número 2762, telefone 884-4555. Arte, vem, vem correndo que tem coisa barata demais, hein?